Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Saga Evil Dead, Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, parte 1 Lá do canal PeeWee, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações E esse vídeo aí ficou no segundo colocado da enquete que eu fiz O primeiro foi o Alien vs Predador, e depois em segundo lugar foi esse E eu combinei que eu estaria vendo também os que ficarem em segundo lugar A partir de hoje eu vou fazer isso, tá bom? Então como esse daqui ficou em segundo lugar, e ele já está há vários tempos sendo pedido e nunca ganha Então eu vou dar essa oportunidade aproveitando aí para poder assistir com vocês Eu não sei se é uma série, se é um filme Eu lembro que eu já vi uma série desse Evil Dead, mas cara, já tem um tempo Então eu não lembro de tudo, eu não sei se ele vai estar falando da série, não sei se é um filme, se ele vai estar falando Eu sei que o atual é o mesmo, pelo menos pelo que eu vi aqui na thumbnail Então bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema para poder entender melhor essa história aí, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto para ajudar o negão, se inscreveu no canal, ativa o sininho E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ah, delícia! A Reiterza, a poderosa Black Shark está aqui Para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações E você já sabe o esquema do canal Vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora para o que interessa Direto para o react, é claro Depois da vinheta, valeu! Alexandre Maria Vamos lá! Olá pessoas, eu sou o Miguel E eu sou o Léo E esse é o canal Piuí Cara, a gente recebeu muitos comentários Mas muitos Muitos não Mais especificamente um zilhão Um zilhão de comentários pedindo Piuí faz saga Evil Dead E hoje o que vai acontecer? Cara, a voz do povo é a voz de Deus Tá começando aqui no Piuí A saga Evil Dead Ok Caraca, ele tava no avão Mas galera, assim Por favor, dá o like pra gente Você pode tirar o like depois se o vídeo não for bom Mas agora no início já deixa o like Porque isso ajuda a gente a divulgar esse vídeo Então por favor deixa o seu like aqui agora Então apaga as luzes Fica nesse climinha de tensão Abraça o livrinho do capiroto E vem com a gente Quer dizer, às vezes é verdade 1978 Um jovem chamado Sam Raimi Tinha criado um embrião Que daria vida a Evil Dead Completamente apaixonado por cinema Esse cara conseguiu reunir 1.600 dólares E um grupo de amigos e familiares Igualmente apaixonados por cinema E juntos Eles produziram um curta chamado Within the Woods Com apenas 30 minutos E que tinha um propósito Muito claro Angariar 150 mil dólares Pra que eles pudessem produzir Um longa Pretencioso Muito Noje Within the Woods Foi lançada em apenas Uma sala de cinema Apenas uma E quase ninguém viu essa parada Ninguém, cara Ninguém foi lá Tá, pera, pera Mas alguém deve ter visto Chegou aquele cara Que assistiu o filme Achou genial E falou Eu vou bancar 150 mil doleta Não, Léo A história não é tão bonita assim não, velho Na verdade Ela é muito mais esforçada Do que parece Porque mesmo não fazendo sucesso nenhum, velho O Sam Raimi é um cara persistente Então ele começou a bater Em porta de estúdio Pra tudo que era lado Até conseguir 90 mil dólares Pra fazer o projeto Não conseguiu 150? Não Ele não é tão esforçado Mas conseguiu 90, ué Ué, vai Chegou perto Eu não consegui 10 mil ainda Dirigido por Sam Raimi The Evil Dead Foi lançado em 1981 E conta a história De um grupo de amigos Que foi passar uma noite divertida Em uma remota cabana Porém Antes que eles possam começar A jogar Jogo da Vida Ou War Que é o que eles iam fazer lá Óbvio O capiroto aparece e transforma Essa viagem em um verdadeiro pesadelo E é por isso que o nome em português Faz muito mais sentido Uma noite alucinante Mas o nome em português não era A morte do demônio Não, porque o nome do filme é assim, Léo The Evil Dead Tracinho Uma noite alucinante Tracinho A morte do demônio Nossa Tracinho Produzido por Sam Raimi Tracinho Muito legal Tracinho A cena inicial desse filme velho Mostra uma entidade demoníaca Cruzando a floresta E ela vai passando assim Por tudo E é uma parada muito louca velho E que tu Nunca tinha visto isso no cinema Mas era muito inovador Porque velho Na época que isso foi feito Tinha um negócio Chamado Steadicam Que era tipo Já tava há dois anos lá Eles colocavam E a câmera não tremia Tipo o famoso Eu usei essa parada O pescocinho de galinha Sabe O pescoço da galinha Fica sempre parado Ela mexe a cabeça Fica parado Era isso Nossa Excelente exemplo Mas o Sam Raimi Não tinha grana pra isso velho Ele era um cara muito pobrinho O orçamento não permitia Ele fazer isso Só que não tendo dinheiro Ele tinha uma coisa Chamada inteligência O miserável é um gênio Então ele criou um negócio Chamado Shake Cam Que era basicamente o seguinte Bota a câmera numa madeira Bota um cara segurando A madeira de um lado E outro cara de outro lado E sai correndo na floresta Caraca Além de inteligente Ele era um grande marceneiro Pelo visto né Foi ele que fez a mesa do Peewee Olha só Caraca Isso ajudava a estabilizar a imagem Mas não como um Steadicam Porque ele não conseguia Deixar a imagem Completamente estável Então ela ficava levemente tremida E dava muito dinamismo Ao que tava rolando E esse foi só o primeiro exemplo De como o Evil Dead Conseguiu driblar O baixo orçamento Com boas ideias As manifestações do Chinhoso Começam muito cedo Legal Porque eles entram na cabana A jovem vai pro quarto dela Começa a desenhar um relógio Que tem na parede E a mão dela Começa a ficar possuída E ela começa a pescar um negócio E ela fala Meu Deus o que que é isso Acho que é o diabo Mas tudo bem Até aí tranquilo Eles vão pra sala Estão lá conversando E daqui a pouco Uma portinha que dá pra alçapão No que é no porão Se abre sozinho Nossa Tá cagando de medo Nessa hora E aí o que eles fazem Vão verificar Vão investigar Obviamente os dois homens Descem no porão E vê o que tá acontecendo O Ashley Williams Mais conhecido como Ash Scott Mais conhecido como O Merdeiro Nesse porão Eles encontram Um antigo gravador De um arqueólogo E um livro Feito em carne Humana E escrito com sangue E ao subir Pra ouvir a gravação Esse livro é bizarro Descobrem que esse livro É o Naturandemanto O livro dos mortos Encontrado nas ruínas De uma região Conhecida como Kandar E capaz de trazer De volta a vida Almas que já se foram Demônios? Ih rapaz Também Políticos? Capirote Políticos que já se foram Ah não, não, não Aí não Eles estão Estamos numa cabana Que não tem nada pra fazer Pelo amor Tem televisão Tem porra nenhuma Mas tem um gravador Com fita Vamos fazer o que? Vamos ouvir O Scott vai lá E liga a parada Eles começam a ouvir E é uma descrição Que realmente dá um pouco de medo Ele começa a ler Aquelas passagens E a irmã do Ash Fala assim Aquela que tava com a mão possuída Fala Meu, desliga isso aí Que eu tô com medo Desliga essa parada Mas o Scott Mas o Scott é merdeiro E continua ouvindo Sempre tem um É que eles ouvem tanto É que eles ouvem tanto dessa gravação Mas tanto que eles chegam até o momento Em que o arqueólogo que gravou a parada Ele recita um ritual que tá no livro Que é o ritual pra invocar a entidade candariana Que é basicamente O diabo Oh, shit Tá, poxa, meu irmão O tranca a rua Tinhoso E sabe o que mais que eles ouvem? O podcast do PeeWee O link tá aqui na descrição Você clica lá Primeiro podcast do PeeWee Evil Dead é extremamente eficiente Quando o assunto é economizar verba Porque os caras não tinham dinheiro Então eles não tinham como fazer Tudo o que eles queriam Então em vez de fazer uma cena deles Indo lá pra candar Recuperando esse livro Mostrando tudo isso Eles fazem só o cara lendo E todo mundo ali ouvindo a parada Então eles escutam Entrando naquele clima E a gente não sabe se aquilo Vai se imaginar, né? Começa a pensar Será que esses demônios são reais? Será que eles realmente vão invadir esse mundo? E daí você descobre depois O Natural Andemanto É inspirado no Necronomicon Um livro fictício Criado pelo autor Lovecraft E utilizado em várias das histórias dele Na mitologia do Lovecraft O título original do Necronomicon Era All As If Caraca Quanto é nome, velho? Calma Nome usado pelos árabes Pra designar Aquele barulhinho Que os insetos fazem à noite Sabe quando tu tá Com a janela fechada E começa a ouvir Aqueles barulhinhos Tipo de grilo De mosquitinho passando e tal De acordo com a mitologia Do Lovecraft Isso não eram os insetos Era O demônio Urrando Caraca Então quando eu vou dormir Tá uma porrada de demônio por aí? Cheio E esse nome Al Asif É um nome árabe É por isso que eu não ouço nada aqui Que o Black Shark tá meio Eles tem a origem Lá em países árabes Como Paquistão e Iraque Onde existem regiões reais Chamadas Kandar Olha que investigação enorme Que o Peewee fez Mas com esclarecimento Totalmente inútil Peewee história Investigação Geografia Tudo Como eu falei antes A irmã do Ash Fica assustada com a gravação Ela pede pros coxas desligar Mas ele é merdeiro Ele não desliga E daí ela começa a perceber Que após Essa recitação toda A floresta começou a ficar possuída E começou a ter alguma coisa Naquela floresta Algum demônio Então ela sai correndo Pra dar uma olhada O que tá acontecendo lá fora E ela é atacada Por uma árvore exturpadora Mano, enfiaram a madeira nela Sai de roupão pra investigar Cara, esse não faz sentido nenhum Porque ela dá uns três passos Corta a cena Ela tá do outro lado do planeta Que ela tem que voltar Tudo aquilo correndo depois Como é que ela fez isso? Não sei Depois de receber A sementinha do capiroto Ali dentro Ela se liberta da floresta E volta correndo Pra cabana E fala pro irmão dela Cara, a gente precisa ir embora daqui Eu não quero ficar nesse lugar E aí eles tentam ir embora Mas infelizmente A ponte quebrou o local A cidade tá completamente destruída Sem explicação nenhuma Será que tem explicação? O demônio? Eles queriam ir pra cidade Mas a ponte tava quebrada Então faz o que? Volta pra cabana Só que a irmã do oeste Tá muito assustada Com a situação toda E não só assustada Ela também tá meio estranha Porque ela começa a apresentar Umas paradas muito... Levitação Voz demoníaca Desejo de matar Enfia um lápis No pé da namorada do Ash E depois de tudo isso O Scott percebe que ele precisa parar a irmã do Ash Então ele tranca ela no porão Fecha lá embaixo E a princípio eles estariam em paz Porém A namorada do Scott Uma das outras garotas Que tava com esse grupo Ela foi atacada pela entidade Enquanto ela tava no quarto dela na cabana Ela tava de boas A entidade veio Atacou ela E agora ela também tá possuída Aparece Tenta matar o Scott Tenta matar o Ash E cara No fim das contas O Scott pega um machado E mutila ela Desmembra Arranca braço Arranca perna Arranca tudo Afinal Era assim que matava os demônios O cara lá O pesquisador Ele fala Pra matar os demônios Você precisa desmembrá-los Detalhe O Scott Não ouviu essa gravação Apenas o Ash Então eu deduzo Que o Scott Tinha uma DR Mal resolvida E decidiu Desmembrar a namorada O Ash também Obede a se comunicar Um pouco mais Com o amigo dele Também Eu falei da cena Do lápis no pé Eu vou te falar Que quando eu tava vendo o filme E isso aconteceu Me deu uma dor no pé Porque eu fui assim Meu Deus do céu Que bagulho horrível Porque aquele lápis E aí lá vai mexendo O lápis Vai mexendo os nervos Vai mexendo os músculos Cara, é muito nojento O próprio Starman falava assim Quanto mais gore Quanto mais nojento Melhor Então se você curte Sangue falso Assista esse filme Porque os caras Eles acabaram com o estoque De xarope caro De corante Do universo Eu acho Engraçado Não tinha dinheiro Pra comprar esse Ted Khan Mas dinheiro pra xarope tinha E a cena do pé É só o começo Porque depois do que acontece Desmembramento Sangue espirrando na cara O Ash Cara, o Ash cai 215 vezes Ele cai Cima das prateleiras Ele cai Cima da janela Ele cai Cima da porta Ele não tem controle Sobre o corpo O Scott fica completamente perdido Ele tá atordoado E ele decide procurar Uma saída dali Então ele vai pra floresta Do nada Ele fala Ele fala Ai, tem uma saída secreta Não sei como é que ele sabe disso Ele não encontra saída nenhuma Ele volta Todo arrebentado Parece que ele foi atacado Por um o que? Um lobisomem Um lobisomem Sei lá E cara Quando ele retorna Aí a vaca vai pro Brecht Vê, entendeu? Porque ele tá ferrado Mano A namorada do Ash É possuída A linda Linda Ela é linda também? Ela é linda Mas não quando ela tá possuída Quando ela tá possuída Ela é horrível, cara Que coisa horrorosa E o Ash entra num dilema Que assim Cara, será que eu mato a linda? Será que eu não mato? Ela é tão linda, meu Deus E no fim das contas Ele acaba decapitando A própria namorada Por um tiro Ah, não Uh O Oma, né? É fácil assim Arrancar a cabeça de mesmo E aí o Ash se vê na merda Porque o Scott Tá todo arrebentado A namorada do Ash Tá morta A namorada do Scott Tá morta E a irmã do Ash Tá no porão Logo ele tá sozinho Putz Mas até tudo bem, né? Porque era só matar a irmã dele E tudo bem Só que daí Quem vira zumbi também Quem vira demônio também O Scott E daí, velho São dois zumbis demônios Contra o querido do Ash Que não era lá muito auspicioso Não era muito bom, cara No combate Ele não sabia muito bem O que ele tava fazendo Só que daí ele tem tipo Um pensamento Ele tem tipo Uma explosão de cabeça assim E ele fala assim Cara, eu tenho que botar fogo no livro Esse é o jeito que eu vou parar Esses demônios E daí ele começa numa briga Pra tentar botar o livro no fogo Usar correntinha Que ele tinha dado pra namorada Tenta puxar o livro É uma confusão Até que ele consegue Se o livro já foi queimado Destruído Vai ver Mas sempre volta Toca fogo no livro E ele vence o demônio Virando massinha de modelar Por 10 minutos Finalmente essa noite alucinante Chega ao fim O sol aparece O Ash sai da cabana E é atacado pela entidade Kandariana Terminando assim O primeiro episódio De Evil Dead Ele fica possuído Inicialmente Evil Dead Não foi um sucesso comercial E nem de crítica Porém chamou a atenção De um cidadão chamado Irving Shapiro Que foi um dos fundadores Do festival de Cannes Então ele levou Evil Dead Pra ser exibido lá E olha a sorte do Sam Raimi Sabe o que que tava na plateia? Stephen King Acho que era o Silvio Santos Cara, quase isso Se fosse o Silvio Santos Melhor ainda Mas foi o Stephen King Que assistiu Evil Dead E disse que esse era o filme De terror mais original do ano E aí cara Nessa época O Stephen King Ele já tinha lançado Carry A Estranha Ele já tinha lançado Iluminado Ele já era um cara Muito renomado Então a frase dele Chamou a atenção pra caramba Entrou pro marketing do filme Esse filme acabou sendo Distribuído internacionalmente Depois disso E aí sim ele fez Sucesso comercial Ele arrecadou 2.4 milhões de dólares Esse filme velho Marca porque a gente percebe Como o Sam Raimi É um cara competente Porque ele consegue Transformar a água em vinho Ele não tem nada de dinheiro Ele não tem porra nenhuma De orçamento Mas consegue fazer um filme bem feio Ele tinha uma coca E um pastel E conseguiu dar coca E um pastel Pro Olímpico inteiro E todo mundo Se alimentou muito bem E cara E o filme ficou bom Porque são cenas Tem o gore Tem o gore pra caramba Então você vai falar Hoje em dia Putz Mas isso aqui tá mal feito Que nem eu falei Na maquiagem A maquiagem nem sempre funciona Mas velho Ele se esforça E pra mim deu medo Se você for assistir esse filme Hoje Talvez você ache ele tosco Mas ele não é tosco Não ele é tosco Mas nem hoje ele não é tosco Ah não cara Pô pela época Vamos combinar Com aquela vinha Uma cena de moderar Derretendo Aquilo ali é meio ruim A maquiagem nem sempre Ah mano Me mostra essa cena aí Quando eu tinha 8 anos de idade Quando eu tinha Sei lá Até 12 anos 13 talvez Naquela época Que não tinha aqueles efeitos Brapo assim De gore Mano Eu ia ficar também apavorado Ver essas paradas aí Me dá medo Na moral Talvez hoje seja espruto Mas eu não acho também não Na moral Eu tomo desconto Por causa da época Funciona Mas velho Pelo menos o filme é inventivo Pra caramba Porque na minha época Tinha uma porrada De filme de terror Uma porrada de slasher E mesmo assim Esse filme conseguiu Tava todo mundo Chupinhando Halloween E sexta-feira 13 Exatamente E esse filme conseguiu fazer o que? Diblar isso aí E ser original Ah driblar? É o Ronaldinho Gaúcho É driblar E com tanto sucesso Era óbvio que ia ter uma continuação A repercussão de Valded Transformou o Sam Raimi Num cara expoente Falaram Esse diretor aqui Quando envelhecer Vai dar bom Então ele começou a fazer sucesso E falaram assim Vamos fazer o Evil Dead 2 E sabe quem deu essa ideia? Sabe quem falou Eu vou te ajudar nesse filme? O Ivan Shapiro O cara lá de Cannes Ele que foi a ideia De fazer o segundo filme E sem titubear Sabe o que o Sam Raimi Falou pra ele Não, não vamos fazer nada Porque o Sam Raimi Nesse momento Ele se focou em um projeto Que ele tinha com os irmãos Coen Chamado Crime Wave Era um filme Que ia lançar nessa mesma época E ele optou por fazer isso Em vez de Evil Dead 2 O problema É que Crime Wave Foi um fracasso Mas um fracasso É tão grande Que o Sam Raimi Ficou com medo De jogar a carreira dele fora Então ele voltou Chamou o Ivan Shapiro E falou assim Cara Vamos fazer aquele Evil Dead 2 lá? Vamos, vamos, cara Lembra aquele papinho lá? Desculpa aí Vamos lá Agora vamos Né? Esquido pelo Sam Raimi E pelo seu amigo Scott Pigel, velho O Evil Dead 2 É curioso Porque ele começa Numa espécie de remake Do primeiro filme Os dez primeiros minutos Refazem a história Do outro filme Tirando alguns personagens E colocando um novo personagem Com um novo ator E daí, velho Ele leva um monte de coisa Pra continuar a história Ah A grosso modo Tudo acaba tendo A mesma consequência O Ash sai fora da cabana É possuído Pela entidade Kandariana E, cara Quando ele retorna Pra dentro da cabana Depois de ser atacado Por essa entidade A mão dele Tá possuída E começa a atacar ele E aí o que ele faz? Oxi Corta a mão fora É, na série que eu vi Ele realmente Não tinha o braço direito De fato Era outra coisa no lugar Mas antes disso Ele tem uma briga sensacional Com a mão dele Acho que era um monte de madeira Sei lá Evil Dead 2 Definitivamente Não é um filme de terror Ele tem elementos de terror Obviamente Mas ele é muito mais pra comédia Então você vai perceber Que as cenas São muito mais cômicas A própria cena da mão do Ash Aquilo é mais engraçado Do que tenebroso Então a mão fica brigando Fica mostrando o dedo meio pra ele Tá ligado? É uma parada mais cômica E, velho Nós temos que falar aqui Que o Ash Lá no primeiro filme Ele era só o personagem Que sobrou Mas aqui ele se transforma Porque as caras e bocas Do Bruce Campbell Ele se transforma Ele começa a brigar E ele tropeça Ele faz o olho dele Tá sempre amertaço Ele vira um maluco Não, eu tô louco Eu não tô louco O Bruce Campbell Ele sempre foi fã de filmes de comédia E não de filmes de terror Ele teve que assistir Outros filmes de terror Pra poder fazer o primeiro Evil Dead Então ele tem essa pegada Pastelona nele E aqui em Evil Dead 2 Cara, ele é muito pastelão E ele é muito bom E funciona pra caramba Muitas pessoas não curtiam essa mudança É um troglodita Caraca E daí ele se mudou pra essa cabana Junto com a sua esposa Henrietta E ele começou a traduzir O Livro dos Mortos E daí, cara Aconteceu a mesma coisa Que aconteceu no original Ele acabou Chamando o demônio E o demônio possuiu a mulher dele Esse livrozinho aí Obrigando ele a matá-la Só que na verdade Ela não morreu A esposa dele foi possuída E ele não conseguiu mais libertar ela Sabe por quê? Que tava faltando páginas no livro Algum safado arrancou as páginas E agora A filha dele Que também é arqueóloga A Anne E o parceiro dela O Ed Estão indo lá pra cabana Algum tempo depois Não sabemos quanto tempo depois Com essas páginas Eles vão lá Ver como é que estão os véios E entregar as páginas Pra completar o livro E fazer a tradução completa Tá certo No meio do caminho Eles têm dificuldade Pra poder chegar na cabana E acabam encontrando Um camionheiro O Jake E a sua esposa A Bob Jo E daí velho Eles vão junto com esse pessoal Até a cabana Onde o Ash tava Chegando lá Eles encontram o Ash Delirando Todo ensanguentado E nenhum professor nobe E nenhuma enrieta O que que aconteceu? Ele matou todo mundo Vamos trancar no porão Mas é óbvio Mas antes eles dão uma porrada Eles dão um cacete nele Antes que meu É, eles dão uma sova nele O Ash se arrebenta Toda a escada E fica lá no porão Ferrar Enquanto isso Esse pessoal começa a ouvir As gravações do pai Da moça Pra descobrir o que aconteceu Eles acabam descobrindo Que na verdade O Ash não é mal não Que aquela treta Que aconteceu Que a gente falou antes É real E o Ash é inocente Só que antes disso O Ash tá lá embaixo E quem que aparece lá? Enrieta? O pessoal começa a ouvir Os gritos do Ash Percebem que tá tendo treta No porão E vão lá libertar ele Eles conseguem entrar O Ash lá de baixo Antes que ele seja atacado Porém O Ash não tem a mesma sorte Ele é possuído Pela enrieta E obriga o Ash A desmembrar ele Assim Mais uma Uma mutilação qualquer Segunda de manhã Tá bom Ué Sai que verde Mané E daí fica tudo calmo Eles começam a conversar E explicar o que tá acontecendo Só que lembra Que ele tava brigando Com a mão dele Ele achou que tivesse matado Essa mão demonica Mas ela não morreu Coisa nenhuma E ela volta Pra atormentar todo mundo Sério É demônio É mão É tudo E essa mãozinha Assusta a mulher Do caipirão A Bob Joe E sabe o que ela faz Assustada? Sai correndo Sai correndo pra floresta Ela é atacada pela floresta E sabe o que acontece? Estuprada pela floresta Não é estuprada Pega essa Evitaram polêmica Esse filme aqui Tentou ser um pouco menos polêmico Que o primeiro Então eles tiraram A cena do estupro Que nem o Leo falou E eles diminuíram bastante o gore Então Não é que não tem gore Tem gore Mas não é tão nojento Que nem o outro Vamos dizer O outro ele tinha umas paradas De pus voando Era uma parada muito nojenta Aqueles eram uma reduzida Só que o valor de produção É muito maior Então você vai perceber Que as cenas são muito mais bem feitas Eles utilizam stop motion Muito melhor do que no primeiro filme E todas as cenas São mais legais de assistir E uma coisa legal É a gente saber Que a equipe que produziu Evil Dead 2 É praticamente a mesma Que produziu Evil Dead 1 Ou seja Os caras eram muito bons Eles só precisavam mesmo De um trocado Pra poder fazer um negócio melhor Entendeu Agora eles tinham pastel Tinha coca Tinha bolo pra comer à tarde Tinha bolo Tinha tudo Tinha cuca Como não trabalhar feliz Comendo cuca Nesse meio tempo Eles vêem uma espécie de fantasma Que aparece do nada na casa O arqueólogo O Nobe Ele aparece pra explicar O que é que você é feito Pra parar o demônio Ele fala E eles começam essa missão Vamos traduzir as páginas Enquanto isso O nosso amigo Jake Fica parafuso Da cabeça pra louco Doidão E fala assim Vamos com a minha mina A hora que tá na floresta E eles falam Não Tão que fazer isso aqui E ele pega a 12 ameaça Vamos lá Vamos lá Pega as páginas E joga no porão E vai pra floresta Que mula O que ele não esperava É que na hora que eles botaram O pezinho pra fora da cabana O Ash ficou possuído pelo demônio E daí Começam a gente com os dois Eles se separam Pra tentar fugir do Ash Que tá maluco E daí Quando esse Jake Volta pra casa Ele é morto pela enreta Eita Nós Já vai O Ash Encontra um colar Da namorada dele E ele volta ao normal O colar Acabou com o demônio Entendeu Ele voltou ao normal E junto com a Anne A filha do arqueólogo Que ainda está viva Eles decidem que eles vão Ir atrás daquelas páginas Que o Jake jogou no porão Só que pra isso Eles precisam estar armados Entendeu Então sabe o que eles fazem Eles pegam uma motosserra Adaptam o cotoco do Ash Que ele tava só cotoquinho Eles adaptam aquilo Encaixam a motosserra E agora a motosserra faz parte do corpo desse cidadão Eu lembro da série assim Ele larga a melhor palavra Frase Melhor coisa desse filme Que é Groovy Groovy E significa Não sei É muito massa Ele vira o Fred Krueger Ele vira o Fred Krueger Tudo bem Faz piadinha Basicamente Adoro ele Zoeiro Com a mão de motosserra O nosso herói Parte pra batalha contra a Henrietta E aquele monstro gordo É feroz Ele é gordo Mas é feroz Começa a brigar um monte Aquela briga horrível Enquanto isso é a nossa heroína Pega as páginas Vai ler E leva uma facada nas costas Quem deu a facada A mãozinha que tava viva ainda Caraca Essa mão não morre nunca Ela é pior do que eu olho Mas mesmo assim A nossa valente heroína Também consegue ler as páginas E daí O cara que ela faz Ela abre um portal E esse portal Puxa todo o mal pra longe Puxa todo o mal E tudo bem Porque o Ash vai junto E o carro do Ash também vai junto E sabe pra onde eles vão? Pro ano de 1300 O que? 1300 Viagem no tempo? Exatamente Agora tem viagem no tempo aqui Oxe Oxe Evil Dead foi lançado nos Estados Unidos E foi um sucesso Não um sucesso estrondoso Mas até que foi bem Porque ele arrecadou O dobro do que custou Então velho Foi legal Também chamou a atenção da crítica Tanto que ele foi indicado Ao Saturn Awards De melhor filme de terror De 1987 Caraca E ele transformou Dois carinhas Em grandes ícones do cinema O Sam Raimi Que já vinha até então Sendo Muito requisitado Já era um carinha Que agradava todo mundo E de garacatica E o Bruce Campbell Que agora é o Ash Cara Ele criou um personagem incrível O filme é uma recapitulação Do primeiro velho Ele pega as principais coisas Como a exploração do livro Aquele negócio dos demônios Tudo aquilo eles pegam E até algumas cenas Eles tentam refazer Nesse novo filme Só que velho Ele é muito mais comédia Ele ficou muito mais engraçado Tem gente que gostou E tem gente que odiou A gente gostou Sorte de quem gostou Porque o terceiro filme Dessa saga Que nós veremos No próximo vídeo Do Pee Wee Cara Ele é 100% comédia Então é isso pessoal Se você gostou desse vídeo Por favor Dá aquele like maroto Se inscreve no canal Marca o sininho Para receber os outros vídeos E por favor Comenta velho Comenta o que você acha de Valded Comenta se você prefere Comédia ou terror Comenta alguma coisa Eu gosto Segue a gente Nas redes sociais Me segue Segue o Miguel Você pode apadrinhar o Pee Wee Participar do nosso grupo De WhatsApp O link está aqui Na descrição E mais importante de tudo A gente esperou o vídeo inteiro Para poder falar Que o nosso podcast Está no ar O primeiro podcast Do canal Pee Wee Está no ar O link está aqui Na descrição Vai lá Ouvir a gente falar Sobre o que mesmo? Sobre os filmes de terror Que todo mundo gosta Mas a gente não E olha só que loucura Você pode ouvir No nosso próprio site No www.canalpeewee.com No.br Ouve no Spotify Tem no Spotify, cara Putz, sensacional isso Ouve o podcast do Pee Wee Por favor Quer saber? Ouve o podcast Vem aqui e comenta O que você achou do podcast também E aí também assiste vídeos Que vão passar agora na tela Faz tudo, meu Deus A pessoa tem que viver para o Pee Wee Tem que largar o emprego E ficar em função do Pee Wee A vida inteira É o mínimo que eu espero Tá gente, mais um vídeo do canal Pee Wee Trazendo para nós A saga Evil Dead E mano, o que eu me lembro De Evil Dead É como eu falei para vocês É só da série, tá? Eu achava que eles fossem Falar alguma coisa da série Mas pelo visto vai ser só Os filmes mesmo Tanto na segunda parte Pelo que eu vi aqui Parece que a segunda parte É a última Não sei se eu vi errado aqui Mas eu gostei de qualquer forma Eu não vi o filme Mas já me deixou aqui Com vontade até de assistir Talvez em off Eu não vou ouvir em live Porque né, isso daí Vai dar mó merda Mas talvez eu vejo em off Mesmo sendo um filme antigo Mas tem filmes antigos Que são melhores Do que os filmes atuais É verdade Então assim, é... Cara, eu gosto desse ator Eu conheci esse ator No caso por causa da série Na verdade Se eu não me engano Na série tem até uma questão Também de viagem do tempo Ou alguma coisa Tipo pelo que eu me lembro Do último episódio Da série que eu assisti Eu não sei se foi Feito uma outra parte Mas eu gostei, cara Eu gostei pra caraca Enfim Por isso que eu quis também Assistir esse Evil Dead aqui Porque eu gostei da série Eu achava que eles Não falavam da série Mas enfim De qualquer forma Eu tô aí Só esperem que eu estarei Trazendo a segunda parte Pra vocês, tá bom? Não se preocupem com isso Que eu estarei trazendo Link desse vídeo aí dele Estará na descrição Bora dar uma moral Pro canal que eu ir lá também Beleza? A gente vai ficando por aqui Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Me dá uma moral No meu segundo canal Por favor Se inscreve lá Vamos bater a meta de 10k De inscritos lá também, tá? Até a próxima E valeu E valeu